Maravilha, mais um cortinha delicioso do Clarencio. Menino Maduro Detenção com o Sr. Riz Belson! Pssst! Ei, Belson! Belson! Eu tô te ignorando, o quê? É a nova edição da Revista Doida? E se for, me deixa, Clarencio! Ah, qual é, Belson? Deixa eu ver! Ai, não! Você não ia nem entender! Não tenho maturidade! O quê? Eu não tenho maturidade? Ah, já! Vou pegar... Tá quase... Eu não tenho maturidade, é? Então, olha só meus pelos do peito, Belson! Olha, como vai, moça bonita? Ai, Clarencio, eu te pedi pra lavar a louça. Você precisa ter mais maturidade e ajudar em casa. Ah! Eu vou mostrar minha maturidade. Maturidade! Moeda de liberdade. Moeda de liberdade. Ligue agora. Ah! Que beleza! Olha a coleguinha! Olha a coleguinha! Ah, Clarencio! Você está muito... Cheiroso! Olha pra cima, querido! Ah! É, eu tô me sentindo preparado hoje. Tô com as receitas de uma revista, as raves da mamãe, pilhas pequenas, também tem chinelos, fio dental, e tô até com comprimidos. Eu deixo tudinho aqui na minha bolsa. Impressionante! Que bom que você está ficando mais organizado. Eu só quero mostrar pro Belson que tenho maturidade pra ler a revista dele. Ah! O que é isso? Toma aí! Tem nem graça pra bebezões! Uh, isso é um cupom? Arroba gambalícios. Água pode não ter gosto, mas eu acho gostoso. Água não tem gosto, Gamba. Você tá louco? Ai, em que mundo você vive? Nem parece que é leonino. Aposto que você, na verdade, é tosco, com ascendente, em sem noção. Tchau, tchau!